Só que antes do senhor reforçar esse convite, eu recebi algumas informações dos bastidores da política de Bernardino que todos eles, independentemente se sejam da sua base ou da oposição, todos concordam com isso que disse Chico Mendes. O senhor é um político que transita bem com todo mundo, dialoga com todo mundo, cumprimenta todo mundo e eu soube, um passarinho me encontrou, que tem agentes da oposição que já estariam aí querendo fazer parte da base de Aldo para 2024. Procede realmente que tem membros da oposição em Bernardino que estão aí nesse diálogo com interlocutores querendo se aproximar da gestão de Aldo? Saneto, assim, esse meu jeito, isso é de mim, eu sou até criticado às vezes, mas esse jeito meu manso de agir acho que muita gente até quer tirar um certo proveito disso, eu até estou muito vendo isso mas eu tenho acesso a todas as casas, eu mesmo fiz campanha ao longo desses 20 anos sem criar nenhuma inimizade, sempre tentando cultivar a amizade, a boa política eu acho que a política tem que ser feita com muita responsabilidade e eu busco muito fazer isso bem verdade que tem muitos da oposição reconhecendo o nosso trabalho isso aí é visível, eu acho que o próprio resultado do ano passado e de lá para cá tem realmente muitas pessoas que a gente nem imaginava de apoiar o nosso projeto político de reeleição e hoje eu vejo declarações no meio de rua e outros já até se declarando para mim mesmo de que a gestão está muito boa e que realmente merece ser reconduzida pelo trabalho que vem fazendo o diálogo com a oposição, os vereadores os próprios vereadores estão realmente conversando uma questão deles e também eu converso mas assim, para chegar para finalizar uma conversa pensando já em 2024 não, não tem nada disso ainda mas o tempo é que vai dizer isso aí temos ainda muito tempo, mais de ano para a eleição e eu estou aberto para a conversa eu sou sempre da conversa do diálogo dando certo qualquer diálogo sempre bem-vindo para fortalecer o grupo desde que venha para somar e fazer com que a cidade continue crescendo